É um esquema raro no futebol brasileiro, a gente tem muito mais um esquema com dois volantes e um meia, às vezes a gente tem dois meias e um volante, às vezes a gente tem dois volantes e dois meias, e durante outros momentos da temporada a gente já revezou, a gente já optou por formações diferentes nessa formação do meio campo do Atlético. Não é uma formação fixa até agora no trabalho do Osório. Mas no jogo contra o Galo Maringá eu já tinha percebido e nesse último jogo agora contra a equipe do PSTC para mim ficou cada vez mais claro. A intenção de Juan Carlos Osório é fazer o famoso Losango no meio campo do Atlético e acabou dando muito certo, onde você teve Fernandinho, Christian, Vinícius Cauê e Bruno Zapelli na formação inicial do Losango. Em algum momento o Matheus Gamarra entrou ali no lugar do Vinícius Cauê, o Hugo Moura fez o lugar do Fernandinho e o Eric fez o lugar do Christian, mas o esquema se manteve durante todo o jogo e acho que foi um dos principais motivos, um dos principais responsáveis da gente ter um Atlético dominante ao longo de toda a partida. E eu vou trazer um recorte para a gente comentar. A gente não pode ficar mostrando imagens aqui, apenas um print. Aqui fica muito claro. Você tem o Vinícius Cauê pela esquerda, você tem o Christian pela direita, você tem o Zapelli mais à frente e você tem o Fernandinho na origem da jogada. Eu vou tentar aqui explicar o funcionamento de cada um, a importância de cada um. E lembrando, é um esquema que prioriza a bola. É um esquema que prioriza a aproximação dos jogadores, é um esquema que prioriza a troca de passes, é um esquema que prioriza você ter pelo menos 100 ou 2 opções de passes. Então, é uma base do esquema do Osório, é um pilar do esquema do Osório, podemos dizer assim. Então vamos começar no Fernandinho. Qual a funcionalidade desse primeiro homem, desse primeiro jogador nesse lozão? Obviamente, o fato de ter sido o jogo contra o PSTC, que é um adversário mais acessível, não deu tanto compromisso defensivo ao Fernandinho. Se fosse num contexto um pouco mais complicado, naturalmente o Fernandinho teria mais compromissos defensivos. Mas, nesse primeiro momento, o Fernandinho foi responsável por pegar essa bola no pé dos zagueiros, conduzir e fazer o Atlético ir ganhando campo. O Fernandinho, ele achava com muita facilidade, Vinícius Cauê, ele achava com muita facilidade, Christian. E como Vinícius Cauê e o Christian, nesse print aqui fica muito claro, eles buscavam se posicionar nas costas do volante, o Atlético, ele tinha campo para evoluir a partir da quebrada de linha do Fernandinho. Então, é algo que eu sempre falo para vocês, jogada que começa bem, tende a terminar bem. E esse primeiro toque no meio do campo do Atlético, era um toque muito refinado, de um jogador que pode não viver sua melhor fase técnica e física, mas não deixa de ser uma referência, o maior brasileiro da história da Premier League. Então, assim, é o cara do jogo, de quebrar essa primeira linha, de iniciar bem a jogada, de fazer essa saída da defesa para o meio campo e ataque, sair da melhor maneira possível, mas conectar os setores da melhor maneira possível, e também o cara é responsável pela bola longa. Se você pega os melhores momentos do jogo, tanto no gol do Julimar, que o Julimar cruza para o Mastriani, o primeiro gol do Mastriani com a camisa do Atlético, e tanto numa bola que o Coelho cruza e o Pablo acabam perdendo gol, são bolas longas vindo do Fernandinho. Então, o Fernandinho ainda tem esse passe curto, essa quebrada de linha, ele ainda tem essa possibilidade de esticar. Um time que usou durante muito tempo um losango, só para pegar uma referência, foi o Real Madrid do Zidane. O Real Madrid do Zidane tinha Casimiro na base, Kroos e Moodle pelos lados, né, por dentro, mas pelos lados, e tinha o Isco mais à frente. O Casimiro, ele era muito mais um cara de coberturas do que um cara de passe inicial. Ele era, porque ele foi se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando, porque ele precisava iniciar bem essa jogada. Óbvio que quando ele passava para Moodle, quando ele passava para Kroos, o jogo acontecia, com muito mais fluidez pela capacidade técnica dos dois. Mas ele foi entendendo que ele precisava fazer essa bola chegar até eles. E eu acho que o posicionamento do Christian e o posicionamento do Vinicius Kovic foi muito interessante. Como eu falei para vocês, o jogador subia para pressionar o Fernandinho, o jogador subia para tentar dificultar o jogo do Atlético, eles sempre se posicionavam nas costas do meia, nas costas do volante, para ter esse espaço de progressão, para não sempre estar numa zona congestionada. Em alguns momentos, eles voltavam até mais exatamente para ter esse espaço, para pegar a bola e girar, olhar o jogo de frente. O Vinicius Kovic, em muitos momentos, foi uma dupla ali do Julimar pelo lado esquerdo. Chegou a jogar pouco com o Canob, que logo depois tem a substituição pelo Gamar, mas é também um benefício desses jogadores que jogam na frente do primeiro homem. Eles vão estar atuando por dentro, mas eles sempre vão estar fazendo uma dobradinha pelo lado. O Vinicius encostando no ponto esquerdo, o Christian encostando no ponto direita. Então, a mobilidade que eles oferecem ao meio-campo, principalmente Vinicius, Cauê e Christian, acaba sendo muito interessante. Acho que eles constantemente vão estar numa zona de progressão, de receber esse passe do Fernandinho, girar e fazer o Atlético ganhando o campo, e chegar em cada vez zonas mais perigosas, como o Vinicius recebeu a bola, conduziu, chutou a gol e quase faz um belo gol de média e longa distância. Ou como o Christian conduz a bola e encontra o Julimar em profundidade. Então, acho que são os caras da mobilidade, acho que são os caras da movimentação, acho que são os caras de fazer essa dupla com os jogadores de lado e de fazer com que o meio-campo esteja em intenso movimento. É importante. O futebol não é um jogo estático, sabe? E também, até pela capacidade física dos dois, tanto de Christian quanto de Vinicius, que conseguem unir essa parte física com a capacidade de passe também. Por exemplo, eu não acredito que o Canob poderia jogar numa zona dessa. Eu acho que o Canob é muito mais um jogador de lado de campo, porque ele não sabe jogar em espaço curto. Mas, assim, é pela capacidade de pressão. Christian e Vinicius Cauê recuperaram muitas bolas, porque, como o Atlético tinha muita gente junta, era muito mais fácil pressionar na saída de bola do adversário. Então, o Atlético pressionava, recuperava e já saía para construir novamente a partir desses dois, a partir do Fernandinho. Enfim, e nesse print aqui eu peguei porque eu acho muito interessante, porque você percebe que, em algum momento, parece uma roda de bobinho. Parece o famoso rondo, né? No futebol espanhol, você tem muito a questão do rondo, que é basicamente bobinho e que é levado por treinadores como o Guardiola, como o Luiz Henrique, como o Vicente Del Bosque, para o jogo. Você vai tocando, 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 vai ganhando espaço. Isso popularmente virou o famoso tic-taca no futebol brasileiro, né? Que é o relógio, tic-taca, tic-taca. E, pô, se você pegar o jogo, cara, principalmente no segundo tempo, tiveram posses de bola longuíssimas do Atlético. Posse de bola ali de um minuto e meio. E, para terminar, óbvio, a cereja do bolo é o Bruno Zappelli, que é esse cara com capacidade de jogar na entrelinha, e o camisa 10, naturalmente, sempre vai ter um volante um pouco mais próximo a ele, uma marcação um pouco mais individual. E é muito legal saber que esse camisa 10 é o Bruno Zappelli, porque o Bruno Zappelli tem a capacidade de se desvencilhar da marcação. Ainda não saíram os números do jogo, mas eu quero ver a quantidade de dribles que o Bruno Zappelli acabou acertando ao longo do jogo, porque a marcação vinha e o Bruno acabava se desvencilhando. O Bruno lateralizava muito o jogo, e isso é muito interessante, porque quando o camisa 10 busca outras zonas do campo, uma zona pela esquerda, uma zona pela direita, ele ou leva esse volante junto com ele e gera espaço, ou deixa esse volante sem referência. Então, por exemplo, o Bruno vai jogar lá com o coelho pelo lado direito. Esse volante fica no mesmo espaço sem referência. Ele fica perdidinho e, por exemplo, o Christian pode infiltrar, que esse volante não vai acompanhar, porque ele está condicionado a marcar o camisa 10, sabe? Então ele vai procurar, cadê esse camisa 10? Então, assim, você vai mexendo as peças e você vai gerando espaço. É uma frase muito legal do Xabi Alonso, que ele fala para um... Que também é um treinador dessa geração espanhola, né? Que ele fala para um repórter, que o repórter perguntar, mas os espaços vão ser curtos no jogo e tal? Ele fala, o nosso compromisso é criar os espaços. E eu acho que através dos passes, através das quebradas de linha, através dessa associação constante entre Zappelli, Christian, Vinicius Cauê, Fernandinho e quem jogar, seja Gamarra, seja Eric, seja Hugo Moura, a gente vai criando espaço e a gente vai evoluindo e a gente vai progredindo. A galera que gosta de esportes americanos, rugby, futebol americano, sabe que o futebol americano é exatamente isso, sobre ganhar campo. E acho que o futebol também fala muito nesse aspecto. Você pode ganhar campo com a bola longa, você pode ganhar campo com a bola curta. O Osório, ele está optando pelo caminho mais difícil, que é a partir da troca de passes. É muito difícil, cara. É muito fácil você interceptar um passe e acabar a sua jogada como um todo. Mas você precisa ter coragem para jogar, você precisa ter fé na sua proposta. E acho que o Atlético, ele tem um meio campo muito diferente. Eu acho que o Atlético, ele tem jogadores de muita qualidade nesse meio campo. Se você juntar o talento de Christian, o talento de Zappelli, o talento de Fernandinho, tecnicamente poucos meio campos no Brasil tem tanta qualidade, tem tanta capacidade. Eu acho que o meio campo é o principal setor do Atlético. A gente tem Mastriani, tem Canobi, tem Coelho, que são bons atacantes na defesa. Tem Gamarra, tem Godó, enfim, que também são bons. Mas eu acho que o funcionamento do Atlético, ele depende mais do meio campo do que de qualquer outro setor. E acho que esse diamante, esse losango, foi fundamental para o Atlético estar melhor distribuído, para o Atlético ter esse meio campo mais influente, participando de mais jogadas, tabelando mais, se entendendo mais. E eu espero que isso vire em rotina, porque eu gostei muito de ver. Sempre lembrando, o jogo contra o PSTC, a gente precisa tomar cuidado com qualquer tipo de empolgação. Mas no final das contas, é sempre muito bom ver o Atlético jogando futebol. Tamo junto, forte abraço, heróis!